A segunda maior potência bélica do mundo está em guerra com a Ucrânia. Nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre a Força Aérea da Rússia. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Esse é o sexto vídeo da série que a gente está fazendo sobre a aviação envolvida nos conflitos lá entre a Rússia e a Ucrânia. E dessa vez você vai conhecer um pouquinho mais sobre o poder aéreo da Rússia. Antes de continuar, só pedindo para você já se inscrever no canal, se você está conhecendo a gente através desse vídeo. E também clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos que a gente deve fazer continuando essa série. Se você ainda não viu ainda nenhum dos cinco vídeos anteriores, os links estão aqui na descrição. Eu já fiz vários vídeos sobre aviões soviéticos. Então muitas das aeronaves que eu vou citar aqui já tem vídeo no Aero, vou deixar alguns links na descrição também. Inclusive uma das aeronaves soviéticas que eu já citei aqui no Aero, foi essa que está na minha camiseta. O PZL M15 Belphegor, que é um avião fabricado na Polônia, na verdade, mas sob encomenda dos soviéticos. Então, além de ter o vídeo contando a história, você também pode adquirir essa camiseta com essa estampa na loja do Aero. O link está na descrição também. A União Soviética sempre teve uma indústria aeronáutica muito forte. Não é à toa que depois do final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e os Estados Unidos iniciaram a Guerra Fria. E ao longo da história da União Soviética, muitas empresas, fabricantes de aviões, motores, todo tipo de equipamento foram surgindo. Se a gente pegar a lista dessas empresas soviéticas, são muitos nomes. E elas foram até se unindo ao longo do tempo, formando novas empresas. Depois que a União Soviética acabou, os russos já não tinham mais o orçamento anterior. Os 15 países se dividiram, cada um foi para o seu lado. A Ucrânia foi com seus equipamentos e suas bases, que eu falei no vídeo sobre a Força Aérea Ucraniana. E a Rússia, claro, sobrou com muito mais coisa. Era um território muito maior, com as empresas lá dentro. Mas, mesmo assim, a verba tinha diminuído drasticamente. Era um momento que os russos, agora, precisavam se reorganizar para erguer a sua indústria aeronáutica de novo. O foco agora não era mais tanto a aviação militar, mas eles começaram a enxergar que a aviação civil precisava ser suprida. Então, muitas empresas continuaram trabalhando no desenvolvimento de aeronaves civis, e os russos agora também queriam abrir o seu mercado. Não só fazer aquilo que a União Soviética fazia, desenvolver uma indústria toda para suprir o próprio mercado interno e de países aliados. Mas, agora, eles viram que globalizar a indústria faria muito mais sentido, e eles poderiam vender para o mundo inteiro. Com isso, muitas empresas que trabalhavam separadas, mas todas do governo, vale lembrar isso, que durante a União Soviética, todas as fabricantes eram estatais. Quando acabou a União Soviética e era só a Rússia, essas empresas foram se unindo e criando grandes grupos de desenvolvimento de tecnologia aeronáutica dentro da Rússia. Durante os anos 90, os russos foram reorganizando toda a sua indústria aeronáutica e criaram, basicamente, quatro grandes grupos que atenderiam partes diferentes da aviação. Dois deles focariam mais na indústria aeronáutica militar e dois iriam para a indústria aeronáutica civil. Em janeiro de 1996, foi criado por decreto o grupo MIG-MAPO. Esse grupo reuniu 14 empresas que desenvolviam e produziam peças para caças MIG e helicópteros KA. O foco, agora, desse novo grupo MIG-MAPO seria a modernização dos caças MIG-29. Tudo isso daria origem a um outro caça leve multifuncional, o MIG-35, que entraria em operação décadas mais tarde na Força Aérea Russa. O grupo MIG-MAPO também se envolveu no desenvolvimento de outros produtos ao longo dos anos 90. Mas, naquele mesmo ano, em agosto de 1996, um outro grupo foi criado também por decreto presidencial. O grupo militar Sukhoi, que aí reunia 32 empresas. O foco desse grupo, agora, era trabalhar em caças supersônicos. Uma das fabricantes que fez parte desse grupo da Sukhoi foi a Beriev, que estava mais focada na produção de aviões anfíbios. Então, eles continuaram com o desenvolvimento desse tipo de avião. Outros dois grupos também ficaram responsáveis pelo desenvolvimento de aviões civis, como foi o caso da Tupolev. Além dos aviões, a Tupolev também focou muito no desenvolvimento de novas tecnologias, como o fly-by-wire e a busca de novos combustíveis mais eficientes. Além da Tupolev, a Ilyushin também continuou no desenvolvimento de aviões civis, como é o caso do IL-96. Toda essa reestruturação aconteceu durante o governo do Boris Yeltsin nos anos 90. Isso já foi suficiente para mudar o posicionamento da indústria aeronáutica russa. A partir do início do governo do Vladimir Putin, nos anos 2000, eles começaram novos movimentos e unificar ainda mais a indústria aeronáutica local. Foi aí que, em 2006, essas empresas, que estavam divididas nesses quatro grupos, se uniram e formaram um grupo só, chamado United Aircraft Corporation. Isso foi feito através de um decreto do Vladimir Putin. Então, essa nova empresa reunia as fabricantes Ilyushin, Yakovlev, Irkutsk, Tupolev, Sukhoi e Mikoyan, ou MIG. E aí, claro, que como cada empresa dessa também tinha várias outras empresas juntas, eles acabaram criando um grupo gigantesco de fabricação de aeronaves. Essa nova empresa, esse conglomerado, ficou com 80% de participação do governo russo. E agora o foco seria a exportação desses produtos feitos por essas empresas dentro da United Aircraft Corporation para o mundo inteiro. Não só aeronaves civis, mas também aeronaves militares. Agora, os efeitos do fim da União Soviética em 1991 não foram sentidos só pelas fabricantes de aviões da Rússia, mas também pelas bases militares. Acontece que uma união de 15 países, eles tinham bases aéreas espalhadas em pontos estratégicos de todo esse território gigantesco. E quando teve a dissolução da União Soviética, essas bases foram perdidas pela Rússia. Ou seja, bases que estavam dentro da Ucrânia ficaram para a Ucrânia. Falei isso no vídeo sobre a força aérea ucraniana. Bases do Cazaquistão também ficaram fora da Rússia. Outros países... Como o dinheiro era uma questão muito importante naquele momento, era hora dos russos também reorganizarem essas bases que ficaram dentro do seu território e também as funções de militares. Algumas unidades militares foram extintas e uma reorganização total das bases da Força Aérea Russa se estabeleceu quando o presidente da época, o Boris Yeltsin, decretou a fusão do que era a Força Aérea Soviética com a Força Aérea Russa. Essa redistribuição de força afetou 95% dos aviões, 98% dos helicópteros, 93% dos complexos de mísseis antiaéreos e 100% dos mísseis antiaéreos. 95% de equipamentos de tropas radiotécnicas e mais de 60% de armamentos que equipavam aviões. Pra reorganizar tudo isso, né, essa porcentagem toda que eu tô falando é tirar aeronaves daqui, colocar ali, fechar base, montar outra, mais de 3.500 aeronaves mudaram de lugar. Os aviões militares de transporte mudaram de lugar mais de 40.000 famílias dentro da Rússia nessa época. O número de militares da Força Aérea Russa dessa época foi diminuído de 318.000 pra 185.000. 123.500 cargos militares foram abolidos, entre eles quase mil cargos de coronel. E também teve a renúncia de mais de 3.000 militares, incluindo 46 generais. Daí você já começa a entender a diferença que teve da Força Aérea Russa, isso eu tô falando só da Força Aérea, e em relação à Força Aérea Ucraniana, que eu falei no vídeo anterior, que ficou só com os restos da União Soviética tentando sobreviver de alguma forma. Então agora que você já entendeu toda essa história, esse contexto da Força Aérea Russa depois do fim da União Soviética, eu vou falar um pouco sobre como que tá essa Força Aérea hoje, que é a terceira maior e mais potente Força Armada do mundo. Fica atrás só da Força Aérea dos Estados Unidos e também da Marinha dos Estados Unidos. Atualmente, o Comando Aéreo Russo é dividido da seguinte forma. Tem o Comando da Força Aérea, que fica localizado na capital do país, Moscou, e as demais unidades espalhadas por todo o território russo. Essas unidades têm bases aéreas de logística, aviões de transporte, aviões de caça, bombardeiros, helicópteros, enfim, eles colocam tudo isso em pontos estratégicos daquele território gigantesco que é a Rússia. Então, diante de tudo isso, a gente pode imaginar que o poderio aéreo russo é realmente gigantesco. E os principais fornecedores de aviões pra essa Força Aérea Russa são a União Soviética, porque muita coisa veio da União Soviética, inclusive aeronaves que são fabricadas até hoje, ou pelo menos modernizadas, vieram daquela época antes de 1991. Muitos equipamentos, aeronaves de treinamento, vêm de países como República Tcheca, Áustria, França, e por incrível que pareça, Ucrânia. Os ucranianos forneceram muitos aviões da Antonov, aeronaves de transporte pra Força Aérea Russa. Afinal de contas, a Antonov também fez parte do portfólio de empresas da União Soviética. Isso faz com que os russos tenham uma Força Aérea com mais de 3.800 aeronaves no seu arsenal. Na verdade, o número exato de aeronaves militares russas diverge um pouco de acordo com a fonte. Então aqui, eu vou considerar aquilo que tá no site da WDMMA, que ranqueia as Forças Armadas do mundo inteiro. Só de aeronaves de ataque, são mais de 1.500. E elas são divididas da seguinte forma. 1.188 aviões de caça, sendo 274 Sukhoi SU-24, 251 MiG-29 e MiG-35, modernizados e convertidos, 207 Sukhoi SU-27, 123 SU-30, 123 SU-34, 132 MiG-31 e 78 Sukhoi SU-35. Eles ainda têm 125 bombardeiros. Entre eles têm 67 Tupolev TU-22, 42 Tupolev TU-95 e 16 Tupolev TU-160, que é o bombardeiro supersônico. 194 aviões de apoio aéreo, como o Sukhoi SU-25, 1.364 helicópteros. Entre eles têm 746 Mi-8, 330 Mi-24, Mi-35, 101 Ka-52, 95 Mi-28, 44 Mi-26, 36 Ka-226, 6 Ka-27, 2 AS-355, o famoso Esquilo, fabricado na França, e 1 Mi-2. Dentro da categoria de transporte, são 387 aeronaves, e muitas delas, aviões ucranianos, Antonovs. São 113 Antonovs AN-26, 109 Iliushin IL-76, 56 Antonovs AN-12, 29 AN-72, 15 AN-148, 5 AN-22, 4 AN-124, 3 AN-140, 43 Letty 410, 5 Tupolev 134, 2 Iliushins IL-18, 2 Tupolev 154 e 1 Iliushin IL-78. Também tem muitas aeronaves de treinamento, são 485 no total. São 210 L-39 Albatross, 110 IAC-130, 50 helicópteros ANSAT, 37 Tupolev TU-134, 29 helicópteros Mi-2, 16 Sukhois SU-27, 12 helicópteros Mi-28, 12 caças Mi-29 e 9 Diamonds DA-42, um avião bimotor fabricado na Áustria. Só pra reabastecimento aéreo, são 19 Iliushins IL-78 e 67 aviões pra missões de reconhecimento. Entre eles estão 24 Iliushin IL-20, 15 Antonovs AN-30, ucraniano, 15 A-50, 4 AN-12, 3 Iliushin IL-80, 2 Tupolevs TU-214, 1 Antonovs AN-26, 1 Iliushin IL-76, 1 Tupolev TU-134 e 1 Tupolev TU-154. Além de tudo isso que eu falei, existem encomendas de 820 aeronaves pra serem entregues pra Força Aérea Russa. Entre elas, 78 unidades do Sukhoi USU-57 e 34 unidades do MiG-35. Só que não para por aí, porque todas essas aeronaves que eu falei até agora são da Força Aérea Russa, só que a Rússia também tem a Força Aeronaval. Assim como a Força Aérea Russa, a Força Aeronaval passou por reestruturação e modernização depois do final da União Soviética. A Força Aeronaval, ela não é subordinada à Força Aérea, mas sim à Marinha Russa. Segundo o site WDMMA.org, a Força Aeronaval Russa ocupa a 23ª posição em poder bélico no mundo. Lembrando que a Força Aérea Ucraniana nesse ranking tá em 38º, ou seja, só a Força Aeronaval da Rússia tá 15 posições à frente da Força Aérea Ucraniana. Isso sem falar da Força Aérea Russa. O Comando da Força Aeronaval Russa tá dividido da seguinte forma. Tem o Alto Comando Naval, que tá sediado na cidade de St. Petersburg. Tem a Força Aérea da Frota do Norte. Força Aérea da Frota do Báltico. Braço Aéreo da Frota do Mar Negro. Flotilha do Cáspio, que é a única que não tem nenhuma aeronave no seu esquadrão. E a Força Aérea da Frota do Pacífico. A Frota da Força Aeronaval Russa tem 359 aeronaves, sendo 115 aeronaves de ataque, 229 aeronaves de suporte e 15 unidades de treinamento. E a Frota é a seguinte. Só de caça são 111 aeronaves, sendo 24 MiG-31, 23 MiG-29, 22 Su-30, 22 Su-24 e 20 Su-33. São 4 aviões de suporte aéreo Su-25, 129 helicópteros, sendo 90 Ka-27, 17 Mi-8, 16 Ka-29, 4 Ka-52 e 2 Mi-24. Mais 39 aeronaves de suporte, que tem aviões ucranianos da Antonov. São 26 Antonovs AN-26, 5 Antonovs AN-72, 5 Antonovs 140, 2 Tupolev 154, 1 Antonovs AN-24 e 1 Ilyushin IL-18. Mais 15 aviões de treinamento, sendo 6 Tupolev Tu-134, 4 L-39 Albatross, 4 MiG-29 e 1 Ilyushin IL-20. E mais 61 aeronaves de missão especial. Entre elas tem 24 Tupolev Tu-142, 20 Ilyushin IL-38, 6 Beriev-12, 5 Antonovs AN-12, 3 Ka-31, 3 Ilyushin IL-22 e 1 Ilyushin IL-20. E além de tudo isso, tem mais 24 encomendas de aeronaves. No total, contando a Força Aeronaval Russa e a Força Aérea Russa, eu tô falando de 4.188 aeronaves. Nesse vídeo eu concentrei nos aviões, você já viu o tamanho do poder militar que tem a Rússia. Se a gente for entrar na parte de mísseis e outros equipamentos, o negócio aumenta ainda mais. Porque como eu falei na história, toda essa reorganização aconteceu durante o governo do Boris Yeltsin. Quando Vladimir Putin assumiu no início dos anos 2000, ele continuou essa reestruturação, enxugou os gastos públicos e também investiu muito em poder bélico. Então muitas aeronaves foram modernizadas, as fabricantes continuaram produzindo, eles se globalizaram, conseguiram dinheiro do mundo inteiro, fornecem coisas pro mundo inteiro. Então fica muito difícil bater de frente com um poder militar como o da Rússia. Espero que você tenha gostado do vídeo. A gente vai continuar fazendo outros vídeos dessa série sobre aviação envolvida nos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Então, pra você saber quando a gente vai postar novos vídeos, já se inscreve no canal e aciona o sininho pra receber as notificações, beleza? Não esquece também de curtir o vídeo e compartilhar com quem você puder, pra todo mundo entender qual que é o tamanho do poder militar que a Rússia tem. Lembrando que a gente já fez vários vídeos sobre aviões soviéticos aqui no Aero Por Trás da Aviação. E um desses aviões acabou virando tema também dessa coleção de camisetas. Esse aqui é um avião agrícola que foi fabricado na Polônia, sob encomenda da União Soviética, o M15 Belphegor. É um avião bem esquisito. Então se você gostou dessa estampa, ela faz parte de uma coleção com outras quatro estampas e aviões esquisitos que a gente já fez vídeo aqui no Aero. O link da nossa loja tá aqui na descrição, clica lá e dá uma olhadinha. É isso aí então, valeu! Até o próximo vídeo.